Quem é que ficou em primeiro no ranking e ganhou um brinde? Quem? 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 Fala quem de novo, eu vou fazer esse engulho e essa caixa. Não precisa testar não, viu, bebezinho? Oh, 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 como eu tô aqui pra minha vida melhorou. Oh, oh, oh. Galera, sério mesmo? É sério? Vocês têm certeza que é isso que vocês querem pra vida de vocês? Sim! Tosco, Jono, é que é ser líder do aplicativo pra poder ganhar uma caixa brinde, mano. Não é justo, Mel. Quando eu era líder, não tinha essa coisa de caixa brinde. Não, não é justa, lindinha. A vida não é justa. Sabe o que é que é justa? A minha calça é a de tiririca, bem justinha. Agora vamos no momento que todos esperavam. Vamos abrir o brinde. Será que é um notebook? Hein? Será que é um videogame? Vamos dizer atenção, atenção. Boa! Ô, vai ver que é assim, mano. Nós começamos com uns brinde meio, meia boca, depois vai melhorando, tá ligado? Não, não tem nada meia boca aqui, não. Tenho certeza que foi de coração, viu? Com certeza. Agora deixa eu olhar, porque tem que vestir ainda e tirar foto e postar os calas pra ganhar mais 100 pontos. O Noia tinha razão, né? O galante se esforçou tanto e pra quê? Pra gente dar umas risadas. Não, não, mano. Mas meu primo me disse que quanto mais tempo a gente fica no aplicativo usando, mais coisa você ganha, entendeu? Tá ligado aquela Torre Eiffel? Eu tô ligado, eu já vi esse filme com essa atriz. Que maneia atriz o quê, ô, burrão? É aquela torre que fica lá na gringa, na Irlanda. Isso aí dominou vocês completamente, vocês só falam disso. Vocês acham mesmo que isso aí é felicidade? Ah lá, ah lá. Ai, que da hora. Nossa, que prêmiozão, hein, cara? Ontem quando eu achei dois reais no meu bolso eu fiquei mais feliz. É, gente, esse negócio de Motokitos aí mexeu com o nosso emocional mesmo, né? Ó lá, mensagem do Motokitos, galera. Olá, amigos do Motokitos. O gerente ficou doidão. Agora não são mais 200, mas 400 pontos por cada nova pessoa indicada. O ranking está vivo de novo. Acelera! Só tá faltando o Noia. Não, eu não, eu não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, eu tô fora. Eu tô fora, eu tô tão certo. Isso aí parece uma azeida. Não, 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 não! Ô, Bolonheza, tu viu meu cel... O que eu tô escondendo aí atrás? Ô? Eu vi tu escondendo. O que tu tá fazendo com meu celular, hein, Bolonheza? Ô, bom, sabe o que é que é que você fez aquelas fotos sem flash? Aí eu precisei fazer tudo de novo. Até porque... Você sabe como é que meu celular... Pra ficar ruim, ele tem que melhorar muito, né? Agora, por que você tem um celular bom assim? Por que eu cuido, né, meu amor? Tu já perdeu uns três esse ano. Já podia pedir ringue-tongue no Fantástico, né, Boloniza? Bom, é... Devolve meu celular. Você tava falando assim comigo, né? Eu já ia te devolver, minha rainha. Você sabia como é que você desbloqueou meu celular? Hã? Como é que tu sabe a senha do meu celular, Boloniza? Hã? Boloniza, não se faz de sonso, viu? Como é que tu tá mexendo aqui no meu celular? Sabe o que? É que você bota a mesma senha em tudo. Você bota a senha do Wi-Fi do banco da Globoplay, a mesma senha. Léo Santana 123. Léo Santana 123. Tô sentindo um ciúminho aí no ar, tô sentindo. Eu só tava querendo cuidar da nossa relação. Que ciúme, o quê, rapaz? Que ciúme, né? Que ciúme, você tava querendo terminar de fazer esse cadastro aí de uma vez só. E você, tem contatinho, ué? Ah, contatinho, meu. Isso é invasão de privacidade, viu? Assim você tá invadindo a minha zona de perigo. Aí papai gosta. Essa zona de perigo, mamãe, é sensacional. É muito melhor pro Noia ser indicado por mim, eu tô fazendo isso pelo seu bem, Noia. Mas por quê, Joe? Porque eu sou uma estrela em ascensão, meu. É melhor pra ele ser associado com a minha imagem. Mano, falando sério, é muito melhor que você seja indicado por mim, irmão. Eu sou um cara muito mais carismático do que você, eu sou um cara mais, é... Ô, Noia, eu não indiquei ainda ninguém pro aplicativo, meu, me ajuda. Noia, deixa que eu indico você, irmão. Se eu te indicar, eu ganho o dobro dos pontos. Você nem sabe o que que é o dobro, Joe? Lógico que eu sei. O que é o dobro? O dobro dos pontos é mais ou menos mais do que a metade do dobro. Posso saber o que tá acontecendo aqui? Obrigado, meu menino. A gente tá tentando convencer o Noia pra ele entrar no motociclo, entendeu? Porque ele tava quase entrando pra por mim. Tem alguma coisa a ver com o centro de distribuição? Não. Então eu vou ser muito leve e educada. Fora daqui! Nossa! Show! Rasga! Beba! Amei, ó. Eu, hein?